O cabelo da menina é sobre uma garotinha, um pouquinho de menina pequenininha, que mudou toda a atitude de uma escola, das pessoas poderem escolher o jeito que elas querem sair. Tem uma filha hoje, ela tem 12 anos, a Nina, mas quando ela era bem pequena, ela gostava muito quando ia para as festinhas e fazia uns penteados diferentes. Ela acordava no outro dia, tirava as trancinhas e ela achava tão legal, ela falava assim, olha como meu cabelo está grande. Vai ficar uma história que as pessoas vão se identificar com ela e juntando, além da história, a música. Se meu cabelo é doido, é doido por querer. Me lembro de bem pequenininha já ter sido muito incentivada a ler. Tinha a biblioteca em casa, acho que faz muita diferença quando você tem pais que leem, que trate a leitura de uma forma divertida e gostosa, assim, não é uma obrigação. A gente sempre quer conteúdo que seja bom para as crianças. Eles usam os gadgets, os celulares e tudo mais de uma forma muito mais natural e espontânea. A gente tem que aproveitar essas ferramentas e não lutar contra elas, tem que trazer para o nosso lado. A gente tem que aproveitar essa ferramentas e não lutar contra elas, tem que trazer para o nosso lado. A gente tem que aproveitar essa ferramentas e não lutar contra elas, tem que trazer para o nosso lado.